Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso vídeo a respeito dos cabos magnéticos que a galera está pedindo aí, Louco faz um vídeo dos cabos que eu tenho feito maior propaganda desses cabos que eu achei muito legal, eu achei melhor do que a carga inalâmbrica, a carga wireless porque a carga wireless você tem que deixar o aparelho parado e essa daqui você movimenta, preserva a porta USB do teu aparelho enfim, gostei bastante, antes da gente começar, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, sapeca logo o like o vídeo é bom, depois você vai lá na descrição desse vídeo e vê todos os links da comunidade, inclusive cupom de desconto para esses cabos e nossos cupons exclusivos do WhatsApp, nosso link de site de rifas aberto lá, K20 Pro já está aberto a rifa Note 7, P30, está tudo aí na descrição do vídeo e o vídeo tutorial de como participar dos sorteios gratuitos também tem sorteio gratuito também aqui na comunidade, não acabou não e essa semana é uma Smartband da Huawei, então está tudo aí na descrição do vídeo vamos utilizar aqui o ampere, carregador nosso que eu sempre indico aqui na comunidade Qualcomm 3.0 e duas portas 5V 2A, ou seja, Qualcomm 2.0 vamos testar primeiro, já está encaixado aqui, já está encaixado aqui o outro pininho, está até agarrado está aqui desse cabo, deixei agarradinho aqui no imã que esse é o carga rápida, esse é o Qualcomm 3.0, esse daqui é o Qualcomm 2.0 então vamos utilizar primeiro para testar o Qualcomm 2.0 e eu já estou com um testezinho aqui, o Charger Doctor que dá exatamente a voltagem, se vocês repararem aqui ele vai só de 3,5V até 7V e até 3A mas já dá para a gente ter uma noção boa eu sempre utilizo esse aparelho para testar porque passando de 5V, indo a 7V, a gente sabe que já está na carga provavelmente na carga Qualcomm 3.0 provavelmente não, com certeza então vamos colocar aqui vai ser difícil vocês identificarem que vai estar aqui de cabeça para baixo mas porque não há condição de inverter aliás, isso é um erro desse equipamento mas vamos lá plugou, conectado vocês reparem que aqui ele não usa carga rápida carregamento por cabo 1 hora e 36 minutos está com 41% para finalizar aqui está marcando já 5V vamos ver quantos amperes aqui no amperes 1.5A 1.5A e aqui um ponto basicamente marcando a mesma coisa ou seja, 5V 2A está confirmada a carga desse cabo se colocar para o 2.0 colocar aqui para a carga 2.0 já foi a 5V lá só que a amperagem ainda está um pouquinho mais baixa mas ela vai subindo o aparelho vai pedindo a carga vai pedindo ela vai subindo está até bem baixinha aqui está marcando bem diferente até do amperes dessa do marcador aqui que está 0,72 essas duas portas elas são mais fracas realmente vocês veem que vai aumentar o tempo de carga aqui vai subir tremendamente 2 horas e 50 minutos bom, vamos lá com esse cabo a gente encerrou 5V 2A realmente vamos tirar aqui tive que montar uma gambiarra para pegar essa parte da mesa com filtro de linha é colado aqui eu sou um louco realmente filtro de linha colado na mesa deixar aqui na agarradinha tirar o cabo colocar esse daqui colocar tem umas barradinhas no tripé que a gente está meio que no improviso aqui o conector e vamos colocar com o medidor aqui ó lembrando que essa parte daqui é para cima nesse cabo aqui tem um ledzinho também assim como aquele led acende aqui esse ledzinho aqui tá tem um led para você no escuro você achar o teu aparelho bem interessante isso colocamos ó já foi a 7V já foi a 7V aqui 1,5A 1,5A a 7V ou seja a carga rápida tá realmente ativa aqui aí a marcação do ampera já chegou lá 1,8 2 até aumentou muito aqui não tá marcando assim tá 1,5A que normalmente é a marcação do geralmente atua com 9V 1,5A é a carga máxima do S10 Plus né olha só vamos aqui ó carga rápida 1 hora e 5 minutos até o carregamento vamos colocar ali na 5V 2A energia conectada tá lá 5V 2A é bom que a gente afere também a qualidade desse carregador né ó já foi e aqui a carga já passou para 2 horas e 48 minutos igualzinho que nós fizemos com o outro você vê que até o carregador funciona perfeitamente ó colocou aqui novamente ó carga rápida ativada carga rápida que nesse aparelho é 9V até 1,5A em torno de 1,5A tá aí ativada a carga funciona perfeitamente agora uma outra parte que vocês devem estar perguntando com certeza com questão do transferência de dados que também oferece perfeito transferir dados transfere muito rápido funciona como um cabo normal um cabo normal transfere-o perfeitamente sem problema nenhum coloquei pluguei reconheceu tudo certinho transferi minha pasta que tá aqui minhas músicas pro meu computador novo pra aquele mini PC da Belin que eu ainda não tinha feito isso transferi sem erro de arquivo sem problema algum é isso aí eu acho que tá mais do que explicado o cabo funciona assim é muito prático única coisa que fica o registro que quando você for transferir dados no pro computador bota ele plano porque qualquer coisinha ó vai dar um mau contato e vai interromper a transferência que é mais sensível então coloca ele em cima da mesa transfere não tem problema nenhum vai tudo beleza show de bola o cabo funciona realmente cumpre o que promete e é super recomendado eu vou deixar esse cabo na descrição não vou nem deixar esse daqui e vou deixar o carregador também pra vocês verem aí que também já serviu pra gente aferir que o carregador é Qualcomm 3.0 realmente e funciona muito bem agora é a hora que você vai ver todos os links da comunidade cupons exclusivos link do nosso site de rifas gente K20 Pro lá a R$22 a cota Redmi Note 7 ainda tem cota a R$8 tá esperando o que e tem computador também mini PC tá tudo aí no nosso link lá no nosso site de rifas e o vídeo tutorial pra aprender a participar da comunidade dos sorteios grupo fórum compra e venda nacional tá tudo aí na descrição do vídeo vem pra comunidade sorteio gratuito essa semana Smartband da Howard um abraço a todos fiquem com Deus e até a próxima e aí Obrigado.